Mais um vídeo em nosso canal e dessa vez é para ver como estão as obras que visa a requalificação do canteiro central da avenida Mário Leal Ferreira, a nossa bonocor. E os serviços já começaram. Meu objetivo é ver o que já foi feito e o que ainda falta fazer e detalhar bem todo o projeto. Portanto, esse é o vídeo rápido, direto e objetivo, para não tomar seu tempo. Tudo bem detalhado, com belas imagens captadas com o nosso corujão, com o máximo de informação. E documentações como essa só existem em um lugar. E é aqui mesmo, na comunidade VDS. Deixa fazer um convite para você participar dessa comunidade que não para de crescer. Venha me ajudar a chegar à marca de 100 mil inscritos. É que nos últimos tempos tenho sonhado em bafar aquela plaquinha do YouTube. Me aguarde, estou chegando, danadinha. Agora você não me escapa. E chega de conversa mole que nossa documentação começa agora. Mas o negócio é o seguinte. Nossa documentação se passa na Avenida Mário Leal Ferreira. Que todo mundo conhece mesmo é como a Avenida Bonocor. Nessa cidade linda e complicada por nome de Salvador da Bahia de todos os santos e encantos. Essa importante via de trânsito da capital baiana faz a ligação da Rodovia Federal BR-324 ao bairro do Comércio. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar que no canteiro central dessa via tinha faixas exclusivas para ônibus. Atualmente esse local é ocupado pelas pilastras da linha 2 do metrô. Só reforçando que essa linha sai da estação da Lapa e segue até a estação de Águas Claras. Essa região é bastante habitada. E gente que mora aqui viu e utiliza essa via. Só para vocês terem uma ideia. O Bonocor passa margeando os bairros de Cosme de Faria, Vale de Matatu, Luiz Anselmo, Daniel Lisboa, Ogunjá, Brotas e Campinas de Brotas. Mas o que eu quero falar é de um projeto promovido pela prefeitura que planeja transformar o canteiro central em uma área de lãzer e prática de esporte para o povo da cidade. Esse espaço terá por nome Parque do Bonocor. Vai ser meio mundo de coisa que terá por aqui. Atualmente tem uma ciclovia, mas terá ampliação de mais 500 metros de pista. Diz que vai ter um braço que será colocado em uma passarela que substituirá uma escada de ferro resistente. Mas até agora não chegou nessa etapa. Na empreita será requalificada também a pista de caminhada. Vai ter uma pista de skate. As benfeitorias acontecem em uma área de 3 quilômetros. O local será considerado um parque urbano e dividido por estações temáticas. A primeira estação é o Skate Park. Nesse espaço terá área de estar, pista de skate, academia e anfiteatro. Outro espaço é a Estação da Alegria, que contará com um varal de brinquedos, parque infantil e casa do Tazã. Também terá a Estação Lazer e Primeira Infância, que consiste em um parque para criançada, quadra infantil, roda de capoeira e lanchonetes. E terá a Estação Feiras e Eventos, com bancos com jardineira e espaço coberto para eventos. E por último terá a Estação Esporte, Saúde e Lazer. E aqui contará com quadra de areia, academia para terceira idade, quadra pola esportiva, parque infantil, anfiteatro e lanchonete. O projeto contempla também toda a arborização do canteiro central. Vários equipamentos urbanos darão suporte e lazer aos usuários, como sanitário público, mesas, bancos e lixeiras. É isso que vocês podem ver na simulação. A coisa vai ficar linda e de primeira, só lembrando que simulação é uma coisa e a realidade é outra, completamente diferente. E para isso vamos dar uma espiada como está o andamento da obra, que terá prazo de cinco meses para ficar pronta. E aqui para nós, eu aposto, meu corujão, que essa obra não vai ficar pronta nesse prazo. Nesse local onde está essa máquina parada é o canteiro da firma. Aqui também tem alguns matérias espalhados que serão usados na obra. O que podemos ver de obra de fato acontece em um trecho de aproximadamente 500 metros, junto à passarela que faz a ligação do Bonocor com o bairro de Corne de Faria. É onde tem essa retroescavadeira na Labuta. Podemos ver que já tem duas calçadas prontas e concretadas. É meio mundo de terra revirada. Mais à frente tem uma turma trabalhando, e é lógico que vamos percorrer esse local a bordo do nosso drone por nome de Corujão. Vocês sabem que a compra desse equipamento foi financiado por vocês que acreditam no meu trabalho e deixaram-me um pingadinho no Pix. Ainda falta uma pequena etapa do pagamento do financiamento, mas eu sou muito agradecido pela confiança e por acreditarem no projeto por nome de VDS. E continuando na obra, aqui nesse local foi feita uma cerca provisória para passagem de pedestres. Também ter esses jovens grudaram nos serviços, cavando uma vala junto a essa máquina. O povo está derramando o suor na empreita. Basicamente é isso que tem de serviço por aqui. Nas outras partes do canteiro da avenida, nada foi mexido. Por aqui permanecem essas velhas quadras de esportes, com o alambrado desgastado pela ação do tempo e pelo mau uso da população. As poucas árvores que tinham por aqui sumiram e não foi feita nenhuma recomposição. E aqui é os trens passando para cima e para baixo, levando o povo. O trânsito daqui é daquele jeito que você bem sabe. É meio mundo de veículos que utiliza essa via. Os congestionamentos daqui não precisam hora nem motivo para acontecer. Para passar por aqui tem que ter sorte e paciência. E está aí essa bela vista dessa avenida, que forma um vale entre o mundaréu de casas da nossa cidade. Deixa eu aproveitar essas belas imagens captadas com o nosso corujão, para mandar um abraço a meu amigo Iuni Marquezine. Esse jovem é membro do VDS. Fica também o meu abraço a todos os integrantes da tropa de membros do VDS. Estamos juntos e misturados, viu jovens? Como disse no cronograma da obra, o prazo é de 5 meses para ficar pronta. A contar é do mês de junho de 2024. Estou de olho em vocês, viu jovem? Para os serviços, a prefeitura vai desembolsar a quantia de 9.605.000 reais e mais frações. Recursos dos nossos impostos e eu me coloco na qualidade de cidadão para fiscalizar e documentar o andamento do projeto. Essa é justamente a missão do VDS. Mostrar à sociedade como os nossos impostos estão sendo empregados. E faço isso por amor a essa terra que amo de verdade. Essa é uma documentação isenta da influência dos governos e de empresas da iniciativa privada. Essa é a maneira que vejo de fazer um canal livre e sem mordaças. E não é moleza fazer esse projeto sozinho sem recursos. Ainda bem que tem uns amigos que acreditam e confiam no meu trabalho. São esses jovens que compõem a tropa de membros do VDS. E eu sou muito agradecido pelo apoio e por acreditarem no projeto desse humilde fotógrafo. Parece retórica falar isso nos meus vídeos, mas preciso da vossa ajuda. De vocês que assistem esse conteúdo. Venha ser membro para manter esse espaço em funcionamento e levar mais informações à sociedade. Ou se quiser chegar mais firme com apoio mais direto, faça a presença com Pix. Só não deixo meu drone sem voar e nem a minha voz se calar. Que nosso planeta merece ser documentado. E vocês na minha cola a coisa anda de verdade. Tá feito meu pedido de ajuda para manter esse espaço em funcionamento. E também concluo essa documentação desse projeto importante para a nossa cidade. Só lembrando que vou ficar de olho nessa e em muitas outras obras financiadas com nossos impostos. Tá dado o meu recado. Agora preciso voltar ao refúgio do guerreiro. E com isso eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Espere um pouco que tem mais duas sugestões aqui no VDS. Saiba que o cemitério abandonado pode ser adquirido pela Prefeitura de Salvador. E espia só como estão as obras do sistema viário que vai ligar o Cabula, região do acesso norte.